Turma do Folclore O sol chegou, anunciando um novo dia na floresta. O Boi Tata acaba de despertar e foi brincar e dançar com os bichos da floresta. Ele então se reúne com seus amigos da Turma do Folclore. Eles estão indo para a aldeia indígena, onde são recepcionados pelo Grande Pajé. É o Pajé que conta as histórias dos povos indígenas para a Turma. Depois da visita, o Boi Tata e a Turma do Folclore vão passear pela floresta. E lá, em um casulo roxo, um delicioso cheirinho invade a mata. Hum, que cheirinho é esse, hein? É a Borboletinha, fazendo chocolate para a madrinha. O cheiro atrai as araras. A Borboletinha então sai para entregar o bolo de chocolate para a madrinha. O cheiro do bolo vai enfeitiçando toda a turma do folclore. E até o Boi Tata desperta com esse cheirinho gostoso. Quando o fim da tarde chega, a turma toda se reúne embaixo de uma grande árvore. E lá, ensaiam a dancinha do pôr do sol. Eles decidem armar um piquenique com muitas frutas. Até que o guloso do bicho papão chega e devora tudo. Quando o dia termina, a lua sobe ao céu para iluminar a floresta. Mas o Boi Tata ainda tem uma última tarefa. Espantar o lenhador. E ele consegue! Hahaha! A turma do folclore então comemora e agradece a cobrinha. Assim como os bichos da floresta. O Boi Tata então sai pela mata adentro para encontrar um lugar para dormir. Ele se despede dos animais e escolhe um grande tronco na beira do lago. Onde vai dormir e repousar de um longo dia na floresta.